MCN e o Alemark, vai! Eu tô viciada em mexer a rapa Se bobear, eu tô mexendo todo dia Já tô preparada, virei a tequila É hoje que eu vou me acabar com as minhas amigas Eu tô viciada em mexer a rapa Se bobear, eu tô mexendo todo dia Já tô preparada, virei a tequila É hoje que eu vou me acabar com as minhas amigas Sinta, 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 sinta Vai sinta, 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 sinta com malícia Sinta, 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 sinta É hoje que eu vou me acabar com as minhas amigas Um recado pro meu ex Obrigado por deixar minha vida Melhor sozinha de vez Do que anda mal acompanhada Agora eu tô bebendo e tô bem chapada Me acabando na balada Eu tô viciada em mexer a rapa Se bobear, eu tô mexendo todo dia Já tô preparada, virei a tequila É hoje que eu vou me acabar com as minhas amigas Eu tô viciada em mexer a rapa Se bobear, eu tô mexendo todo dia Já tô preparada, virei a tequila É hoje que eu vou me acabar com as minhas amigas Sinta, 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 sinta Vai sinta, 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 sinta com malícia Sinta, 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 sinta É hoje que eu vou me acabar com as minhas amigas Sinta, 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 sinta Obrigado.